Oi meus amores, boa tarde, aqui João Pessoa, Tiberiano, eu tô morando provavelmente, está muito calor, ó, sol lá, ó gente, muito calor, bom, vou iniciar esse meu vídeo, meus amores, mostrando pra vocês como eu tinha falado no vídeo anterior, sobre a construção da minha casa, no momento a gente só tem o terreno, mas devagarzinho ao pouco a gente vai, com fé em Deus, vai conseguir, só que debaixo de uma sombrinha, porque pelo amor de Jesus, só tá muito quente, muito quente mesmo, desculpa aí a claridade, tá, e conto com você, conto com você pra tudo, tá, aqui onde eu tô, tá, café de água, tá, minha filha, dá tchau filha, tá, minha filha, o pessoal, vou virar aqui a câmera, e, olha lá, ó, lá na frente, como vocês estão vendo, ó, é o início do terreno da minha casa, tá, tá, então, no momento está assim, está assim no momento, começou a fazer agora a sapata, não sei se vai dar pra ver, mas tem os tijolos já ali, ó, é, é difícil, é complicado, mas, quando a gente tem fé em Deus, que vai dar certo, é porque vai dar certo, nada é impossível, o marido deu uma saída, e agora foi pegar o primo dele ali, e eu fiquei por aqui, nesse calor, meu Deus, a pessoa tá quente, mas, eu sou de Bahia, gente, tá, pra ninguém, tá, perguntando, ah, você, é, de onde você fala a hora que tá em Bahia, é uma hora em Tiberi, bom, pessoal, eu sou de Bahia, tá, mas, mas, atualmente, estou morando aqui em Tiberi, como vocês podem ver, se vocês viram no outro vídeo, eu fiz um vídeo mostrando eu no quarto, né, que é onde eu tô, que é na casa da minha sogra, eu não mostrei a casa da minha sogra, porque não é todo mundo, tá, gente, que gosta, mas, tô morando lá, no quarto, eu, minha neném, e meu esposo, e, de ao pouco, a gente tá aqui, ó, construindo, devagarzinho aqui, ó, nossa casa, vai demorar um pouquinho, ó, a sapata, até lá embaixo, gente, ela é, acho que é 5 por 25, Então, galerinha no YouTube, me deixa essa força, compartilha, deixa de celular, que me ajude, eu tô filmando aqui, como eu prometi a vocês, que eu ia filmar, que eu ia filmar, né, porque a gente tem que começar de baixo, tem que começar do zero, filha, que dá pra te machucar, teu dedo, eu não tenho vergonha não, pessoal, eu não, sabe, eu não tenho vergonha não, sou grata a Deus por tudo que eu tenho feito na minha vida, tá, Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por luta, por tudo, gente, então é motivo de eu e você agradecer a Deus por tudo, e eu tenho fé que eu vou realizar meu sonho, né, de ter minha casa junto com a minha família, e eu preciso que vocês me ajudem, deixem o seu like, deixem o seu joinha, compartilhem, meus amores, compartilhem, se quiser deixar perguntas, pode deixar, tem o meu Instagram, Tatiane, tem o meu Facebook, tem o meu WhatsApp, quem quiser, eu também, eu deixo o meu WhatsApp, tá certo? Então é assim, meus amores, eu tô precisando muito de ajuda de vocês nesse exato momento, porque isso é o que trabalha, meu marido, quando as vezes tem amigo. Enquanto não tem, a gente faz a nossa obra, e quando tem, a gente vai fazendo ao pouco. Então, ó, fé em Deus, fé no passo que vai dar certo, tá? Eu acredito em vocês, eu acredito que vocês podem ajudar, tá? Se eu tenho um sonho, eu vou correr atrás do meu sonho. Ah, é difícil, é difícil. Poxa, mas você, a moça pode trabalhar. Bom, pessoal, o trabalho tá tão difícil, ó, meu anjo. Tá tão difícil, meus amores, e eu, no momento, eu sei trabalhar a cara da minha neném. Ela vai fazer dois anos, meus amores, dois anos, vou ver se eu consigo fazer a festinha dela. Enfim, eu amo pra vocês, galerinha, tá? Não reparo que eu estou um pouco meio bagunçada, né? Estou um pouco meio bagunçada, mas faz parte da vida, né? Então é isso aí, quem quiser me ajudar, Deixa aí um 5 mil likes aí, dá-me ajuda, deixa o seu joinha, tá? E eu vou cantar aqui rapidinho, pessoal, eu não sou cantora, mas eu amo cantar. Deixa eu lembrar aqui de um hino, tá? Deixa eu ver. Se você está no deserto Pensando correr em parar Não murmure, não desanime No deserto Deus não vai te abandonar No deserto Ele faz O que ninguém pode fazer No deserto Ele chega E faz milagre acontecer No deserto você ora Você geme e também chorar No deserto Deus te ouve E entrega tua vitória Se estiver triste Ele vai te alegrar Se estiver com sede Ele vai agir No deserto Ele faz brotar água da rocha Levante a cabeça e comece a louvar A peleja não é tua É de Jeová Mesmo estando no deserto Nada vai faltar Vata Vata